Voando juntos nessa estrada De mãos dadas com destino Olhando juntos na linha do horizonte Meu irmão, você nunca está só Irmãos de estrada, irmãos de sangue Irmãos de fé e coração Irmãos de estrada, irmãos de sangue Irmãos de alma Voando juntos nessa estrada Fortes como um furacão Seguindo em frente na mesma direção Meu irmão, você nunca está só Tirando as pedras do caminho De mãos dadas com destino Olhando juntos na linha do horizonte Meu irmão, você nunca está só Irmãos de estrada, irmãos de sangue Irmãos de fé e coração Irmãos de estrada, irmãos de sangue Irmãos de alma Irmãos de estrada, irmãos de sangue Irmãos de fé e coração Irmãos de estrada, irmãos de sangue Irmãos de alma Irmãos de fé e coração Irmãos de estrada, irmãos de sangue Irmãos de fé e coração Irmãos de estrada, irmãos de sangue Irmãos de alma Irmãos de estrada, irmãos de sangue Irmãos de estrada, irmãos de sangue Irmãos de alma Irmãos de alma Irmãos de alma Irmãos de alma Irmãos de estrada, irmãos de sangue O que é isso?